Estou comentando as duas ocorrências, são duas ocorrências distintas, mas próximas ao mesmo horário. A primeira ocorrência foi na rua Luiz Liarte, no parque do Rio Jaú. Duas motos produtos de furto por Jaú, a 250 e uma a 150. A ocorrência abaixo foi uma corrida dentro do shopping e a moto também em caráter geral por Jaú. Na primeira ocorrência tinham dois maiores e um menor, não possuíam passagens criminais. E na outra ocorrência eram um menor de idade que também não possuía passagem criminal. Na primeira ocorrência tinha um moleque lá que era irmão de um cara que estava na ocorrência do shopping. Nós acionamos a mãe de um deles e ela chegou no CPJ pensando que só tinha um filho e ela chegou lá e tinha dois filhos. Os dois envolvidos com furto de moto. Na verdade eles compraram uma moto produto de furto, os dois menores. Todos foram apresentados no CPJ e todos liberados. E as motos, todos os proprietários a gente conseguiu através de registro dos caráteres gerais antigos. Fizemos contato via telefone, eles foram até o CPJ e reconheceram as motos. As motos vão passar por perícia e se for confirmado, os proprietários vão ser devolvidos aos proprietários. E aí Sim.